E aí, gente! Tudo certinho? Júnior é por aqui! Mais um vídeo de super cubos para vocês! Pois é! Muita gente perguntando que de super cubos, se super cubos tinha acabado ou não. Então, gente, como sempre falo, quando a gente vê que uma série está tendo pouco apoio, poucos views, poucos likes, a gente acaba fazendo outras séries no lugar ou se dedicando a outra coisa. Você sabe que o nosso tempo é meio curto para gravar, então a gente tem que priorizar aqueles vídeos que a maioria do pessoal assiste, que gostam e que compartilhem, que deem like. É um termômetro que a gente tem para ver se o pessoal está curtindo ou não. Mas me surpreendeu o número de pessoas pedindo para o super cubo. Então, vamos em busca de novos objetivos por aqui. É aquilo que a gente sempre fala. Gente, se vocês estão curtindo uma série, se vocês querem que a série continue, não esqueçam de deixar um like. Um like ajuda muito. Se vocês gostam da gente, se vocês querem ajudar o nosso canal a crescer, dê um like. Falem do nosso canal para os seus amigos, traçam seus amigos aqui para o canal, que isso com certeza nos ajuda e incentiva muito. Para quem não conhece essa série ainda, eu estou jogando num mapa customizado, baseado no cubo mágico, tá? O cubo de Rubik. Então, na descrição tem o link do mapa e nós temos diversos objetivos para se cumprir. Então, aqui embaixo, no cubo central, digamos, no cubo do meio, no cubo do meio do cubo, se eu posso chamar dessa forma, a gente tem aqui vários objetivos. Eu já consegui alguns, tá? Ó, Ursula está dando um oi para vocês. Mas nós temos aqui ainda diversos objetivos em aberto. Entre eles, bloco de argila, teia de aranha, esmeralda, lanterna do mar, gelo, tábua de pinheiro, bloco de cogumelo e por aí vai. Prismarinho, bloco de slime e aqui tem diversos outros objetivos. Cada cubo existe um objetivo para a gente cumprir. Então, a gente já fez a limpa no andar de cima. Tá, mentira. A gente quase fez a limpa. Falta ainda um cubo, que é aquele cubo da água, onde tem os guardiões, que eu vou deixar ele mais para frente. Tá, que é o cubo de cá. Mas os outros todos já foram explorados e vistos tudo que a gente tem para fazer. Então, hoje nós vamos descer para ver o que a gente tem lá embaixo. Então, eu vou precisar levar algumas escadas. Eu vou ter que fazer mais escada. Pega 8 aqui. Vamos fazer isso aqui aqui. Isso aqui a gente faz aqui. Aí a gente vem para cá. Vamos ver quantas escadas eu consigo. 30. Tá ótimo. Eu acho que com 30 eu consigo. E deixa eu aproveitar, já que nós estamos com um carvão aqui. Ô, boca aberta. Não é aqui que eu quero clicar. É aqui. Eu já quero fazer mais um pouquinho de tocha. Porque o ambiente novo vai saber o que a gente vai encontrar lá. Minha espada está quase acabando. Eu estou com a espada de ferro. Eu confesso que eu estou doido para entrar aqui embaixo. Mas com essa quantidade de silverfish aqui, não vai ser legal, gente. Não vai ser legal. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim. Olha só. Olha só. Meu Deus. Uou. Para. Parou. Parou de brincar. Se eu não sabe brincar, eu não vou brincar com vocês. Então, vamos vir para cá. Aqui eu tenho um monte de bicho. Aqui é onde a gente tem os nossos amigos lobinhos que nós tivemos aqui no último episódio. Como eu falei, eu não queria... Olha como está isso aqui, gente. Eu não queria quebrar o spawner. Mas esse spawner aqui, ele vai spawnar coisa independente da iluminação. E isso não é legal. Isso não é legal. Então, deixa aqui. Deixa aqui que aí a gente vê o que a gente vai fazer depois. Por via das dúvidas, vamos deixar isso aqui fechadinho. E a gente pensa o que fazer. O que eu podia fazer aqui era tentar descer, né? Mas o problema é que eu não quero que esses bichos desçam. Eu preciso de bloco. Eu preciso de bloco. Vamos ver aqui. Pode ser pedregulho mesmo. Eu podia cavar aqui, que aqui não tem nada, né? O problema é que eu botei isso aqui, que eu quero puxar grama para cá. E eu não queria estragar. Eu podia aproveitar que aqui eu tenho. Mas como é que eu posso fazer? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer aqui. Aqui eu posso vir para cá. E vamos botar aqui. Ou diferente. Quebra isso. Aqui eu boto uma escada e eu tenho acesso aqui. Beleza. Então, a gente coloca outra escada aqui. E aqui eu posso começar a cavar. Eu vou despencar. Então, vamos comer. Vamos ficar com a espada na mão. Porque no terceiro eu vou cair. E deixa eu fazer o seguinte. Vamos deixar isso aqui já pronto. Eu vou ficar aqui segurando aqui. E eu vou quebrar para não cair, né? Vai que tem bicho aqui embaixo. A gente não sabe. Tá. Cai. 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 Não, 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 não. Tocha, 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 tocha. Ilumina aqui porque eu não quero que nossa mob... Está anoitecendo. Está anoitecendo. Não devia ter sido de noite. Gente, outra dica que eu dou para quem está jogando aqui. Não saiam de noite. Não saiam de noite. Vai anoitecer. Vamos dormir. Vamos dormir. Tá. Fechei aqui. Estou seguro. Tá. Minha cama está aqui. Não. Está quase anoitecendo. Tá. Mas assim. Tira essa cama daqui. Vamos levar essa cama com a gente. Porque vai que, né? Não se sabe o que a gente vai encontrar. Tá. Então... O que que nós temos aqui? Espruce. Espruce. A gente viu lá que a gente precisava tronco de espruce. Taba de espruce. Então, vamos colocar isso aqui aqui. Vamos... Eu estou com o machado aqui. Não. Até hoje eu não fiz machado, né? Júnior preguiçoso. Pode colocar aí. Pega tesoura. Vamos pegar pelo menos quatro folhinhas para a gente ter. O resto eu vou quebrar. Vamos pegar a tabu aqui. E isso aqui com certeza vai ser útil para a gente conseguir completar mais um dos objetivos. Aqui pode spawnar mob. Bota isso aqui aqui. Agora está a noite. Bota a nossa cama no chão. Pimba. E a gente vai conseguir dormir. Eu não quero que spawne nenhum bicho aqui. Tá. Eu acho que daqui o nosso objetivo mesmo era conseguir... Pô, caiu uma mudinha de pinheiro. Isso vai me ajudar bastante. Vamos fazer o seguinte. Depois eu vou explorar aqui... Não. Não. Tá. Eu só tenho picareta. Tudo bem. Vamos com picareta. Aqui a terra. Será que a gente vai ter mais... Deixa eu tirar mais um aqui. Vamos tentar descer. Aqui a gente vai conseguir minerar. Tá. Beleza. Eu não vou fazer isso aqui em vídeo, tá? Depois eu venho aqui, limpo tudo isso aqui e mostro o resultado pra vocês. Porque provavelmente aqui vai ser só coisas de mineração mesmo que eu vá conseguir. Então ilumina aqui que eu não quero nascer nenhum creeper aqui pra nos ferrar. Ahn... Ahn... Bom... Um cubo... Foi. Então... Vamos pra cá. Vamos ver o que que nos aguarda do lado de cá. Um... Dois... Vamos quebrar só um. Cogumelos. 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 Vaca, cogumelo. Cogu, vacas. Boa. Boa. Tá. Ahn... Peraí. Peraí. Pum, pum. Vamos fazer diferente. Já vi que eu posso descer um pouquinho mais. Então aqui a gente desce. Aqui a gente faz... Ahn... Tá. Eu não quero que as vacas fujam. Então... Vem pra cá. Ahn... Mas se eu botar tocha... Esses cogumelos vão cair, né? Um... Dois... Não. Três... Tá aqui. Ah, baú, baú. Bloco de cogumelo. Beleza. Ah, dá até pena destruir um bioma desse, gente. Eu acho que eu não vou destruir isso aqui, não. Eu acho que eu vou deixar isso aqui do jeito que tá. Porque... Tá bonitinho demais. Tá bonitinho. Tudo bem. Temos o cogo-vaca. Ahn... Eu vou tentar... Dar um jeito... De levar isso aqui tudo junto. Ou trazer todos os bichos aqui pra baixo. Num lugar só. Pra gente poder... Fazer uma criaçãozinha de bicho, né? Porque... Comida... Comer batata toda hora. Amido direto. Isso não faz bem. Então... Então... A gente vai ter que pensar. Então... Ahn... Vamos aproveitar. Que hoje é dia de exploração. Opa. E vamos ver o que a gente tem aqui do lado. Ahn... Tá. Primeira coisa. Ilumina. Il... Ilumina. Sobe aqui. Tá. Ilumina aqui. Aranha. Aranha. Isso aqui spawnou da onde? Aranha. Aranha não é legal. Lá de cima. Lá em cima não tem iluminação. Ai, 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 gente. Ai, ai, ai. Eu tive a impressão de ter visto um troço verde. Tá. Então bota isso aqui pra cá. Bota isso aqui pra cá. Vai me iluminar bem isso aqui. Eu não quero que nasça nada. Aqui. A gente tem que cuidar. Esses mapas customizados, gente. Ó. Nós temos aqui duas ovelhinhas. Duas ovelhinhas. E esses mapas customizados. A gente tem que cuidar muito. Porque se a gente bobear... Acabou minhas tochas. Acabou... Minhas tochas. Não tem nada aqui em cima. Tem. Tá, peraí. Pula. Ó. Ó. Biguardas. Biguardas é bom. E temos aqui. Picareta. Peraí, peraí, peraí. 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 Picareta, frango. Carne, peixe e lanterna do mar. Lanterna do mar, se eu não me engano, tem uma quest pra gente. Tá, mas por que diabos vai ter isso aqui aqui na parede? Por que diabos vai ter isso aqui aqui na parede? Tá, peraí. Vou fazer o seguinte. Até eu descobrir o quê, eu não vou quebrar isso aqui, tá? Eu só não quero que essa vaca entre aqui. Eu podia fazer uma portinha aqui. Peraí, vamos fazer uma coisinha. Se eu vim pra cá. Se eu vim pra cá. Bota uma pedrinha aqui. Bota uma pedrinha aqui. Bota uma pedrinha aqui. Eu tô com madeira. Uma madeira de pinheiro eu tenho pouco. Tá. Temporariamente, eu vou botar areia mesmo, tá? Depois eu vou botar uma porta aqui. E a gente vai ter acesso a essa oficina. Pra descobrir o quê que eu vou fazer com isso aqui. Pra descobrir o quê que a gente vai fazer com isso aqui. Tá, mas por enquanto tá cheio de tocha aqui. Não tem jeito pra ter tanta tocha aqui. É uma cumba? Tá, aqui deixa pra não... Isso aqui eu posso tirar. Isso aqui eu posso tirar. Ahn... Vamos tirar essas tochas daqui. Porque tudo que é recurso é válido nesse jogo. Então, isso aqui a gente bota aqui. Isso aqui a gente bota aqui. Aqui a gente tá protegido. Aqui não vai dar spawn de nada. Ahn... Aqui. Ahn... Vamos botar mais uma tochinha por aqui. Ahn... Acredito que agora a gente esteja com tudo iluminado. Não vai dar spawn. Deixa eu até conferir aqui. BL... Ahn... Tá, aqui não vai dar spawn. Tá de boa. Então... Tá garantido. Bota uma aqui embaixo, né? Vai aqui. Deixa eu pegar a minha teia. Já que é uma teia sarana. Não vaca. Não vaca. Não vaca. Não vaca. Volta, volta. Volta, volta. Isso aqui não vai dar certo. Tá, fecha assim. Agora tu não veio. Pronto. Eu quero você aqui. Eu preciso criar vocês antes de dar liberdade pra vocês. Tá, mas já consegui um monte de coisa boa. E eu acho que com isso aqui a gente consegue fazer bastante coisa lá na nossa sala. Então vamos dar uma subidinha pra lá. Ó, dropou muda. Show. Dropou muda de pinheiro. Esse aqui vai dropar. Não, mas já temos uma muda. Com uma muda a gente pode fazer bastante coisa. Vamos subir e vamos ver lá o que que a gente... Com esses itens que a gente conseguiu hoje. O que que a gente consegue colocar a mais na nossa sala de troféus. Vamos ver o que que isso aqui nos aguarda. Ah... Birch Log. Não conseguimos. Endstone não. Pistão. Pumpkin. Soul. Sand. Quartz. Lápis. Glowstone. Mesa de encantamento. Portal do fim. Não. Então, desce mais um pouco. Bloco de slime. Prismarim. Bloco de neve. Acácia. Aqui já tem. Bloco de argila. Teia de aranha. Esmeralda. Lanterna do mar. Gelo. Spruce Planks. E Mushroom Blocks. Então, aqui eu vou ter as tábuas de pinheiro. Spruce Planks. Pronto. E Mushroom Block. Colocamos aqui. E agora a gente já tá com mais dois itens pra poder colocar aqui na nossa coleção de troféus. Aos poucos nós vamos descobrir isso tudo e vamos explorar o restante dos cubos. Mas pra isso, gente, eu preciso do apoio de vocês. Então, aquilo que a gente fala, se vocês curtiram o episódio, se vocês estão curtindo a série, se vocês querem que a série continue, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Google Plus, tudo isso é muito útil. Obrigado a todos que nos ajudam. Eu sei que muitos de vocês estão nos ajudando. E é muito bacana e gratificante ver esse apoio todos que vocês estão dando pro nosso canal. Obrigado mesmo pela força. Tá, gente? Por enquanto era isso. Então, ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau.